É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito É o sete pecados capitais, sete pecados capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, a cada dia eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomona pros meus pais E o orgulho não te leva a nada, mas já se pina por humildade Jamais deixe perder sua postura e demonstra força de vontade Que os fracos vão te afrontar, pelas costas tenta derrubar Aquele vejo os inimigos que cola na banca pra simpatizar Mas vai passar toda essa ira e que junto com ela vai também toda preguiça Me mostrei forças, uma saída Me dê a solução pra obter sabedoria Me dê a solução pra obter sabedoria É o sete pecados capitais, sete pecados capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, a cada dia eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomona pros meus pais Sete pecados capitais, sete pecados capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomona pros meus pais Sete pecados capitais, sete pecados capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, é, eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomona pros meus pais Vai que vai Que o orgulho não te leva a nada Haja sepina por humildade Jamais deixe perder sua postura E demonstra força de vontade Que os fracos vão te afrontar Pelas costas tenta derrubar Aquele vejo os inimigos que cola na banca pra simpatizar Vai passar toda essa ira E que junto com ela vai também toda preguiça Me mostrei forças, uma saída Me dê a solução pra obter sabedoria Me dê a solução pra obter sabedoria É o sete pecados capitais, sete pecados capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, a cada dia eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomona pros meus pais Sete pecados capitais, sete pecados capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomona pros meus pais Sete pecados capitais, sete pecados capitais Não se assiste na telinha e nem se passa nos jornais E a cada dia eu quero mais, eu quero mais Uma melhora pra família e uma gomona pros meus pais Vai que vai Tchau 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 Tchau